O que é que eu faço? Eu vou fazer isso, cara. Vai dar tudo certo, Junior. Ei, se safou lá... Pô, cara. Safar ou me safei. Pô, seus filhos estão boladaços comigo, cara. Eu não posso mais vacilar. Não pode mesmo, né? É. Aí, ó. Esse mesmo? Esse é espanha, esse. Cara, eu tô lendo uma peça muito boa. Eles poderiam montar, cara. Certo. Eu não gosto de peça, é coisa de boiola. Ih, cara, conhece. Você é muito atrasado, aí. Tá atrasado, eu. Tá, para. Pô, nada a ver o que você tá falando. Sei lá, cara. Tava pensando aqui, tive umas ideias. Cara, é isso mesmo. Eu vou montar um grupo de teatro aqui na Cidade Jardim. Fala aí, qual é a peça? Essa aqui, ó. Sonho de uma noite de verão, Shakespeare. O único sonho que eu conheço é esse aqui, ó. Da padaria. Eu vou te enganar, não. Esse aqui tô dormindo. Você sempre me zoar, né? Tem jeito não, né? Porra. Aí, cara, aproveitar que deu uma diminuída no movimento, Eu vou dar mais uma lida. Mas se chegar alguém, você me chama? Valeu. Tem Julinho, tem também... Tem qual de coco? Ó, pá, tem esse aqui de coco, que é uma delícia também. Aham. Edu, me ajuda aqui, Edu. Tô sozinho, pô. Pô, aguenta aí, Julinho. Só falta um capítulo. Tem, só falta um capítulo. Daqui a pouco seu Cid chega e vem você lendo. Tem esse aqui? Tem esse aqui de coco também. É... Muito bonito, Seudo. Muito bonito. Um dia, eu ainda perco a paciência com você.